O Brasil é desproporcional, não em tamanho, mas em dados sobre mulheres negras. Vejamos, 56% da população brasileira é preta. Apesar disso, 75% das mulheres assassinadas no primeiro semestre de 2020 eram negras. Ou seja, 3 a cada 4 mulheres mortas eram negras. Com relação aos salários, o salário de um homem branco supera em até 159% o salário da mulher negra. Vamos para a prática? Um médico branco formado em uma instituição pública recebe em média 15 mil reais. Uma médica negra formada também em instituição pública recebe em média 6.300 reais. Bom, já que o assunto é saúde, segura essa. A violência obstétrica atinge 1 em cada 4 mulheres no Brasil. Dessas mulheres, 66% são negras. E por fim, nosso país ocupa o quarto lugar em população carcerária feminina no mundo. 62% são mulheres negras. O Brasil é desproporcional, não em tamanho, mas em preconceito. Dia 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Divulgue esses fatos para derrubar argumentos racistas e misóginos. Prefeitura de Maricá.